Oi amigos, eu sou o André Nanzi e esse é mais um vídeo da série Redstock Rock, série onde a cada semana eu demonstrarei um instrumento da Gibson ou da Epifone. Para o vídeo de hoje eu escolhi essa incrível Flying V. Este modelo começou a ser fabricado em 1958, em resposta a um comentário do Leo Fender que dizia que os instrumentos da Gibson eram obsoletos. A linha foi interrompida em 1959 e voltou a ser fabricada a partir de 1967, daí já com algumas melhorias, inclusive começou a fazer sucesso entre os guitarristas, sendo adotada por alguns guitarristas emblemáticos da época, como David Davis do Kinks e Jimi Hendrix. Eu já tinha feito algumas gravações com o modelo Flying, mas nunca tinha tirado alguns dias para fazer um test drive com calma e fiquei muito satisfeito com os timbres que eu tirei dela e também com a tocabilidade dessa guitarra. E ao contrário do que muita gente pensa, ela é muito confortável para se tocar de pé. A nova Gibson Flying V 2017 T Ebony apresenta atarrachas Grover, duráveis e de afinação bem precisa, nut em tectoide, denso para um grande sustain, escala mais grossa em grenadilho, braço no perfil, sneak taper, aquele mais fino, mais confortável, extremamente rápido, corpo e braço em móvel. Os captadores são os Dirty Fingers, que é considerado pela própria Gibson como o mais sujo e agressivo, excelente para metal. A guitarra vem com o chaveirinho, com todas as ferramentas que você precisa, a fanelinha, que é muito importante porque a sua Gibson é pintada com nitrocelulose, é aquele verniz poroso que deixa a madeira respirar. Portanto, não é legal você limpar a sua guitarra com qualquer tipo de pano. O manual do proprietário, a correia Gibson e essa foto que é tirada no momento que a sua guitarra passa pela inspeção de qualidade. Bom, então vamos agora conhecer o som da guitarra. Começando com o captador da ponte, com bem pouco ganho no amplificador. E agora com um pouco mais de ganho no drive do amplificador. Agora com bastante ganho no drive do amplificador. Bom, agora eu vou adicionar um overdrive na frente do amplificador, ou seja, junto com a distorção do amplificador. Isso é um recurso muito comum que você faz quando você quer extrair mais ganho do que o amplificador te oferece. Bom, agora vamos para o captador do braço. Começando com bem pouco ganho no drive do amplificador. E agora usando bastante nota para vocês sentirem o ataque do som dessa guitarra. Bom, amigos, então por hoje é isso aí. Convido você a vir aqui na loja, testar essa guitarra e tomar um café aqui com a gente. Lembrando que toda quarta-feira às 11h15 eu estarei aqui com vocês demonstrando mais um instrumento. Um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau!